G-G-DJ se foda ou não Parece Quem é essa porra, nigga? E Antônio Isso é pravo, nigga É que falou disso, prazo Sou muito profundo com alguém tão superficial Não te iludas com remédios, eu sou curto e instrumental Mais de um metro e sessenta e não responde a altura Sou a cara do rap, nem as caricatura Eu já nem fumo weed, mas eu sou coca pura Continuas burro, foi mais uma licenciatura Teu problema é debate, a fazer semba tá quase Culpa em o Instagram, só na tua cabeça tem espaço Eu te corto a luz e te deixo o abaco Tu e o esperma do meu bisavô, diz-me quem é mais fraco Com o Benúcio viu de exemplo, eu não gosto de evitar Devia ser mudo, diz como passas a falar Quero rimar de beleza, mas com o espelho aflito Vou competir com alguém que rima, que é mais bonito Tá sabalho, caralho, cê não vale um colhão Cê já vira uma pacaça, dá corrida um leão O teu bolso é muito justo pra ter uma vida larga Niggas podem te dar pilha, eu vou te acabar a carga Eu te mando a merda, é só apontar seu interesse Tua baby me conhece, eu é que não lhe conheço Menino toda shit, teu lugar é na pia Tens problemas com letra, não ocupa caligrafia Se não vês quem é mais fraco, acusou miopia Eu vou ficar com a tua gata, só pra saber se ela é minha Queres me falar de sué, mas esse miúdo é ouro Tu só falas muito, porque sabes pouco Projeto de rapper, nem só o x do ifo O Rony tá vivo, morto e tu morto Vivo nesse game eu comando, eu tô com os dois comandos Onde eu perro e sei voado, vocês me reimaginando Eu não chamo isso a beef, dá-me impressão que é sopa Só viver no mato que tu vives, lá vira o sopa Eu vou te passar juízo de forma intravenosa O I que tá agitoso e confundiu com gasosa Ainda estás no ovário, tem chances no seminário Tu não das trabalho, nem te seja voluntário Otário, repita o ensino primário Esse puto ainda escreve rimas no diário Baixa o tom, ou encontra o Jerry Wee Sério e Wee, aqui perdes tipo satélite Tudo controlado, flava, slava, dominou Todo novo aqui caiu, foi o efeito dominou Que é feito de ti, tantos nem ti, no i Eu te deixo em Q.O. e nem uso Q.I Eu nem penso em acordar, eu só vim te dormir És piada, não é rapé, os teus vivam te rir O que você lançou, eu nunca vou cuspir Um para um, tipo bar, ninguém vai tacudir Nesse momento o sentimento é de culpa A tua besta vai dizer, amor, pede desculpa Teu talento ninguém vê, olha, toma uma lupa Ninguém compete contigo, que lugar é que ocupas? Carreira não dá passos, nem que seja um desfile Teu presente é som, o teu futuro é confio Abandona essa cena, pensa bem na tua vida É tipo comer à toa, foi da merda garantida Carreira não dá, 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 não dá Obrigado.